Ocorrências policiais aqui na Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui a Polícia Militar acabou apresentando o Carlos Cavalcante Lopes, 42 anos. Carlos é suspeito de tráfico de drogas. A história do Carlos é o seguinte, ele estava na Vila Adelaide Cabral, aqui em Santa Inês, e ao avistar a guarnição do Esquadrão Pretoriano da Polícia Militar, o Carlos teria jogado uma sacola no mato, tentando se livrar de alguma coisa. A polícia viu, avistou de longe e acabou fazendo a busca desse material, conseguiu pegar esse material e dentro dessa sacola tinha 14 pedras de craque. E aí o Carlos foi preso por conta dessa quantidade de drogas. Na verdade o Carlos já tem uma passagem, suspeito de tráfico de drogas, ele disse que já vendia, vendia drogas há algum tempo, e hoje ele não vende mais, é a história que ele conta. Não é isso, Carlos? É verdade. Como foi essa situação lá? A polícia chegou, te abordou? Foi, mandou parar, eu parei, só assim, isso mesmo. E aí tu tentou jogar a droga fora? Foi. E essa história, tu não vendia drogas antes? Foi há muito tempo isso, estou com mais de 6 anos. Não vende mais não? Hoje só é viciado? É. E aí, Carlos, como é que tu, quando a polícia abordou, tu assumiu o bagulho? Diz que era tua. Diz que era minha, eu comprei, me fumar. Você comprou essa droga aonde? Na Rodoviária. Quem vende esse material? Ah, eu não sei não. Não sabe quem é, né? Era só tua a droga? Minha de mais outro, mandou eu comprar. Olá, foi, né? Tem uma história aí da polícia também, no relato aí, no boletim de ocorrência, de que quando a polícia prendeu o Carlos aqui, o Carlos tentou subornar a polícia, oferecendo um aparelho de TV. Isso procede? Nem televisão não tem, não procede, não. Não procede? Não. O boletim de ocorrência diz que tu tentou subornar a polícia. Se eu não tem nem televisão, eu vou dar televisão, porque não tem nada. Muito bem, então está aqui a história do Carlos. Carlos Cavalcante Lopes, 42 anos, morador aqui da Vila Adelaide Cabral, aqui em Santo Inês, e ele foi preso com 14 pedras de craque, aqui em Santo Inês, e foi trazido aqui para a Delegacia Regional de Santo Inês, onde ele vai ter que se explicar com a justiça. Obrigado.